Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Badarol. Nessa série de vídeos de redes locais, estamos estudando fundamentos em administração de endereçamento de redes. Neste vídeo, classes de endereçamento IP. O endereçamento IP é estruturado em classes e uma parte do endereço representa o endereço e a outra o computador da rede. O que varia de uma classe para outra é o número de bytes utilizado para representar os endereços de rede e os de hosts. Classe A. Na classe A, os quatro bytes de endereçamento da rede IP é distribuído da seguinte forma. O primeiro byte é o match ID, o segundo byte o host ID, o terceiro byte host ID, quatro bytes host ID. Então, eu tenho aqui quatro bytes, quatro números separado por pontos. Onde N é a parte do endereço de rede, o net ID, e o H é a parte do endereçamento dos hosts ou host ID. Utilizam-se oito bits ou um octeto, um byte para endereçar a rede. E 24 bits, ou seja, aqueles nossos três bytes, para representar os endereços dos hosts hosts dentro da rede. Então, a gente tem aqui esse escopo da classe A, match, host, host, host. O byte, o primeiro byte da esquerda representa o número do endereço da rede, que pode variar aí de 0 até 127. E em binário é 00, 00, 00, 00, 00, até 01, 11, 11, 11. Observando que o byte da esquerda é sempre 0 na classe A. Então, o primeiro byte aqui da esquerda é sempre 0 na classe A, tanto no primeiro quanto no último. São 128 endereços de redes. Os demais bytes formam o endereço do host. O endereço do host pode ser pode-se ter aí 16.777.216 combinações na parte de endereços de host, que é composto por 3 bytes, ou seja, 24 bits. Cada byte tem 8 bits, 3 bytes, 8 vezes 3, 24 bits. Binário, dois estados, 0 e 1, elevado a 24 bits, que dá esse número aí de 16.777.216 hosts numa única rede. Os endereços 0 a 127 são reservados. Assim, só é possível ter 126 redes na classe A. Então, 126 redes na classe A. Na classe A, os endereços válidos das redes podem variar de 1, 000 até 126.000. Então, as redes, a parte NetID, vai de 1 até 126.000. O endereço do host não pode ser composto de zeros nem de uns, pois o host todo zerado é utilizado para representar o endereço da rede. E repleto de uns é utilizado para fazer o broadcasting de mensagens a todos os hosts dentro desta rede. O número de endereço de host possíveis é 16.777.214, ou seja, binário, 0 e 1, 2, elevado a 24 bits. 2 elevado a 24, menos os dois endereços, que é o que começa por 0 e aquele que é todo de 1. Aquele que é todo zerado e aquele que é todo 1, então eles são excluídos. Então, é 2 elevado a 24, menos 2. Então, ele varia a parte de host de 001 até 255, 255, 254. Os computadores da mesma rede devem possuir número igual de rede, e cada computador um número diferente dentro da rede. Um exemplo de endereços IP de uma rede de número 50, com cinco hosts ligados a ela. Por exemplo, 50, 244, 11.1, 50, 244, 11.2, 50, 244, 11.3, 50, 244, 11.4, 50, 244, 11.5. Então, todos eles aqui, utilizando a rede, a rede 50, classe A, cinco hosts de 1 a 5. Que nós temos aqui, 244, 11.1, até 244, 11.5. Se eu tiver uma rede cujo IP é 50, 0, 0 e 0, esse é o endereço que indica a rede, e por isso que a gente exclui todo o zero do host. Da mesma forma que ele pode variar de 50, 001, até 50, 255, 255, 255, 254, porque o 255, 255, 255, que é tudo 1, é o endereço do Broadcasting para toda a rede. Por isso que a gente subtraia aqueles dois valores de IP, que é o do endereço da rede e o do Broadcasting. A classe A é indicada a redes com número elevados de hosts, pois é possível ter e endereçar uma quantidade muito grande de hosts na rede, como a gente viu anteriormente, mais de 16 milhões. Porém, vê-se que o número de redes possível nesta classe é muito reduzido, reduzido a apenas 126 redes a gente consegue ter na classe A. Como há uma quantidade muito grande de hosts em uma rede de endereço classe A, é necessário dividi-la em subredes, de forma a conseguir administrá-la. Não é viável ter uma rede com um número muito grande de hosts, pois fica difícil controlar problemas de broadcast de mensagens e colisões dentro dessa rede, por exemplo. Essa subdivisão de rede principal é feita por meio de máscaras de subredes. A máscara de subredes define ou confirma quantos e quais bytes e bits do endereço IP serão usados para identificar o endereço de rede e quantos e quais bytes e bits do endereço IP serão usados para identificar o endereço de hosts. O conceito de subredes ou subredes é desmembrar uma rede grande em redes menores, para reduzir o tráfego no barramento de cada uma delas, facilitar o gerenciamento, a detecção e a solução de problemas, além de aumentar a performance da rede. A máscara de rede especifica as posições do endereço IP utilizadas para representar o endereço de rede com o bit 1. As posições do endereço IP utilizadas para representar o host, e os bits ficam com o bit 0 na máscara. Para o exemplo anterior, que mostra uma rede número 50, sem subredes, a máscara é 255.0.0.0. Ou seja, 255 todos uns e os zeros todos zeros aqui em binário. Ou seja, somente os primeiros 8 bits do endereço IP serão utilizados para representar o endereço da rede com essa máscara 255.0.0.0.0. Como nós temos a máscara 0.0.0, esses três próximos bits vão, esses três próximos bytes, vão identificar aí os hosts dessa rede. Então, eu tenho uma rede 50.0.0.0, uma rede classe A, e aqui eu tenho os hosts dessa rede. Endereçamentos de subredes da classe A. No endereçamento de classe A, é possível endereçar subredes dentro da rede principal. Assim, uma empresa que tenha uma rede com endereço classe A, pode subdividi-la ou segmentá-la em várias redes, dentro dessa rede principal. Vamos criar na rede 50 as subredes. 50.1, 50.2, 50.130, 50.244. Isso é feito utilizando o segundo byte do endereço IP para especificar a subrede, e não mais o endereço de host, como a gente havia visto. Ou seja, pega-se um byte que era utilizado para endereçar os computadores da rede, os hosts, e passa a utilizá-lo para endereçar as subredes. Nessa tabela, nós temos aqui as subredes e hosts da rede 50. A subrede 1, 2, 130 e 244 da rede 50. Neste caso, no endereçamento da classe A com subredes, nos bytes da esquerda para a direita, nós vamos encontrar, desta forma, o primeiro byte, o net ID, que é o endereço da rede, e, devido a esta máscara, o segundo byte passa a ser a subnet ID, o endereço da subrede. O terceiro byte é o host ID, o endereço do equipamento, e o quarto byte, o outro host ID, o endereço de equipamento. Assim, na rede 50, é possível ter várias subredes com diversos hosts, cada uma delas, separadas por gateways, ou seja, switches, routers, roteadores, bridges, com os endereçamentos. Neste caso, como se utilizam os dois primeiros bytes, esses 16 bits do endereçamento IP, para representar o endereço de rede e subrede, a máscara deve ter bits 1 dessas posições. Com isso, a máscara, para o exemplo, que utiliza dois bytes para representar a rede, passa a ser 255, 255, 00. Então, aqui, o primeiro byte, 255, tudo 1 em binário, a subrede, 255, tudo 1 em binário, e os dois hosts, 0 e 0, tudo 0 aqui em binário. Então, aqui nós temos uma rede classe A, de número 50, com a máscara 255, 255, 00. Então, aqui eu tenho a rede 50, 00, uma rede classe A, que faz comunicação com a internet ou redes externas. Essas redes externas ou internet, elas vêm isso aqui com tudo, tudo isso aqui sendo uma única rede, mas aqui dentro dessa única rede 50, 00, nós temos a subrede 130, a subrede 1, a subrede 244, e a subrede 2, com os seus hosts. Aqui com os seus hosts. Na próxima aula, classes de endereçamento IP, classe B. Espero lá. Tchau.